boa tarde galera beleza vamos que vamos estamos saindo aqui de petralina aqui do n7 fazer o carrego já fizemos o carrego no discreto bacaco.com beleza um abraço aí para todos vocês já inscritos no canal vamos que vamos galera estamos aqui na rodovia aqui 428 hein galera mostrar aqui ao vivo e agora choveu muito aqui hoje em petrolina viu galera na roça mesmo quase que não saia carregado vai aí deu para sair né graças a deus que deus está no controle de todas as coisas amém o o o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Céu ainda está bonito, muito nublado, né? Porque aqui em Petrolina, esse tempo já é tempo da chuva aqui. Aqui no sertão de Petrolina. A CIDADE NO BRASIL O 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 CIDADE NO BRASIL A 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 cidade fica bem transitável, seu trânsito fica bem sinalizado. A cidade fica bem transitável, seu trânsito fica bem sinalizado. Vamos lá. Então galera, valeu. Se inscreva lá no canal e deixa o joinha, né? Ajuda o Tonhão. Vamos botar o canal aí pra bombar mesmo. Ok? Tudo de bom!